Olá, amigos inscritos e membros do canal, Spooker House com assombrados, tio Spooker aqui novamente para continuarmos a nossa análise do Murder Houses com a presença do Evil aqui em casa. Evil porque o nome do vídeo era Evil Inside, Evil in Family, sei lá uma coisa assim, né? Quando a Brasileirou é o demônio na minha casa, né? Que nem os filmes da sessão da tarde, né? Os caras criam o maluco muito louco, o humor tudo apesado, sei lá, os caras criam os nomes nada a ver. Bom, é o seguinte, de novo nós analisamos aquele EVP que foi gravado pelo vídeo que a gente fez do Spook Murder Houses do Evil Inside, Evil in Family, sei lá. Tá, é um cara que matou a família toda e colocou a culpa num cara que depois, né, acabou morrendo lá dentro da cena mesmo. Houve um tiroteio, bang bang e tal, ele culpou um cara, dizendo que foi ele que matou a família toda e matou a irmã, que ele era apaixonado pela irmã e depois descobriu que não, que era tudo mentira. Que o cara deu uma surtada porque percebeu que a família dava mais atenção à irmã, que a irmã se formou veterinária e aí ele não tinha capacidade nenhuma pra se formar em nada. Era um cara que foi adotado na época, então ele realmente não tinha nem respeito pela própria família que o ajudou, tá? Então, infelizmente foi isso, ele foi preso e os dois que estavam envolvidos no crime, que era o rapaz que ele pagou pra sequestrar a irmã e no final ele acabou matando o cara e a menina que ele era apaixonado e que a menina viu a oportunidade, então, de poder usufruir das riquezas da família, né, já que ele adquiriu toda a herança, acabou morrendo na prisão. E os dois apareceram aqui durante a gravação do EVP, eu corri pra colocar os gravadores aqui em cima da mesa, tá? Então, por favor, assista a esse Spook Murder Houses, depois assista a parte 1 desse EVP pra entender o que nós estamos tratando, tá? Vamos continuar essa análise aqui porque, sim, nós temos a gravação de uma voz e isso me chamou muita atenção, tá? Vamos ver qual parte que é essa voz, que eu não sei, eu não consegui fazer as marcações dos nomes. Eu só fiz a marker de times aqui, vamos lá. É uma deturpação familiar que ele teve. Tá? Então eu falo, há uma deturpação familiar que ele teve, aí vocês escutam o Kaplau, tá? Deixa eu ver se o Kaplau pega aqui também. É uma deturpação familiar que ele teve. Tá? São dois microfones trabalhando aqui, então a gente tem os dois zooms em linha, ou seja, trabalhando perfeitamente, gravando o mesmo som em distâncias diferentes. Um aqui na porta e o outro em cima do computador, gravando aqui a região, tá? Tá? Então ficou esse, né? O que é, o que não é, aqui gravando. Uma vontade, um início de vontade para ir contra a família. Presta atenção, olha aí esta frase que legal. Uma vontade, um início de vontade para ir contra a família. Ó, pegaram? Ó o final. Então eu falo para ele, é uma vontade de ir contra a família. Aí o que acontece? Ele recebe esta informação, a consciência, e ele vai vibrar. Ele vai interpretar. De novo, sabe quando você está bravo, você vibra a raiva. Quando você está chateado, ou está com alguma coisa, você vibra essa energia. Essa vibração foi captada como uma intenção pelo microfone. Pegou? Maluco, né? Isso aconteceu dentro do quarto. Isso não aconteceu na rua, porque nós, novamente, estamos com uma janela anti-ruído de nível 5 aqui. Eu tinha uma de nível 4, essa é a nível 5. Porta fechada, tá? A Dani no quarto dela. Então os sons que acontecem no quarto da Dani, que ela está sentada jogando World of Warcraft, bonitinha ali. Vocês escutam como uma reverberação de teclados. Então ele faz... A gente já mostrou na primeira parte do vídeo. Nessa segunda parte, então agora vocês estão escutando os bumps, que são os... Bom, bom, bom. Gravados num quarto fechado. Tá? E é isso que gera dúvida. Falando, pô, mas o quarto está fechado, os microfones estão ali trabalhando. Eles têm low cut de frequência. E aí ele me grava exatamente isso. Ele começa a se colocar como uma aberração da família. Tá? Olha o que vocês escutam. Família. Olha isso aqui. E aqui você tem uma voz. Só que não é a voz que eu ainda separei pra vocês. Ainda tem outra coisa. Vamos pegar de novo. De uma outra ou outro microfone. Ele começa a se colocar como uma aberração da família. Tá? Com o microfone vocês escutam essa diferença. Pá, pum, pum, pá. Presta atenção. Pá, pum, 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 ó. De novo. De novo. Tá? Estamos falando gravação em dois microfones. Você tem o som dos dois microfones. Esse aqui ficou claro. Parece trim. Perfeito. Tá? Foi na rua? Não. Porque você escutaria a reverberação. Esse papo, pum, pum. Não foi na rua. Ele é um som muito curto. Ele é muito seco. Perdão. Seco. Certo, Vitor. Aqui a gente fala certo, Vitor. E vocês escutam esses estalidos. Certo, Vitor. Aqui, ó. Ele gera uma deturpação, uma deformação da onda. Parece que tem alguma coisa em cima dela. Aqui no outro eu não separei. Ah, tá bom. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. Eu quero pegar logo essa vozinha, atrás da vozinha. Aqui acho que a gente não fez nenhuma marcação mais, que já é o final da primeira parte do vídeo. A gente já está entrando na segunda parte do vídeo, tá? Se vocês quiserem eu mostro pra vocês pra não ter problema. É uma onda contínua, como vocês estão vendo aqui, tá? Posso mostrar aqui, do começo. Deixa eu ver se pega aqui o começo. Tá gravando aqui, vai. Eu vou agora colocar esse aqui também. Os dois estão gravando aqui. Beleza. Se quiser falar, Vitor. Tá gravando. Se quiser falar, Vitor. Tá gravando. Presta atenção. Se quiser falar, Vitor. Tá gravando. E olha que louco que é esse tipo de som. Vocês escutam. Tá gravando. Deu pra perceber? Essa frequência. Agora entrou, então a gente tem o lapela e os dois uns, tá? Tamo com três blocos aqui de mix trabalhando juntos. Eu posso mostrar pra vocês, sem problema nenhum, os três. Fica uma zona, né? Fica. Mas só pra vocês terem uma ideia que são os três microfones trabalhando simultaneamente, tá? Tá. Tá aqui, ó. Tá extremamente na linha de ruído. seco, como se fosse realmente um pulso no microfone. Tá, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma. Não, essa daqui. Essa gravação desse microfone foi o que ficou melhor. Beleza. Ah, essa aqui já tem coisa. A gente tem dois microfones com resultados. Porra, mas é o tamanho disso? Por quê? Ah, cacete. Vai ficar muito alto. Pera aí. Só pra vocês saberem o que eu tô falando. Por que dual? Por que dual? E aí a gente vai aumentar. Ela tá aqui, ó, no final. Pegaram? Aumenta-se a intensidade. É como se ele lembrasse o que tá acontecendo. A gente tem um outro microfone que também traz o mesmo resultado, ó. Aqui na onda, você percebe que teve um aumento aqui no final. A minha voz vai começar aqui, neste lado. Esse daqui é como se fosse um pulso de energia direto. Tá? Causando um impacto no mic. Então vocês veem o... Isso daí é uma interferência diretamente no microfone antes de começar a minha voz. É como se ele estivesse sobrepondo a minha voz. Isso acontece, de novo, eu não posso dar 10 horas pro bicho pra ele ficar se manifestando. Não é esse o intuito. Então é, eu vou falar rápido e eu quero que ele responda rápido. Que ele me dê um diálogo perfeito. Pergunta e resposta. Mas ele não faz isso. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui de markers. Cadê minhas linhas ponselhadas? Aqui, acho que já... Nessa parte já não tem. Tá? Quando a gente trabalha com três linhas, fica difícil porque ele... Eu vou ter que ver uma linha inteira de cada vez. Então eu prefiro mostrar pra vocês que são os três microfones rodando simultaneamente, tá? Aqui a gente tem uma marcação e ó... Vocês percebem o tempo que eu dou pra pessoa, pra ser, falar, né? Vai ser alto pra caramba isso aqui, deixa eu diminuir. Pode ficar aqui do meu lado esquerdo. Beleza? Pode ficar aqui do meu lado esquerdo. Tipo... Tipo... Tipo. 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 Aqui a gente tem como se fossem essas nuances. Tá? São picos de fazenda. Tá? Então acontecem essas pequenas nuances no microfone. Já está rolando. Caso o vídeo venha a se manifestar, a gente já está com todos rolando aqui. Vamos lá. Tá, ok. Aqui é a parte onde... Aqui é a parte que eu deixo rolar o vídeo. Tá? O que acontece? Eu deixei rolar os vídeos. Aqui o vídeo completo. É, ficou com medo, né? Porque ele ia fazer o velório, né? Todo o processo do velório ali. E eles faziam nas casas, né? Então eu deixei poucas pausas para o vídeo se manifestar nessa parte final. Tá? Nessa parte final aqui, como eu deixei pouco tempo, pouco espaço para o cara, eu fui direto para o vídeo, não teve tanta manifestação assim. A gente teve muito mais no começo. Aqui, por exemplo. Que se manifeste. Ela está aqui atrás da porta. Tá? Aqui não teve manifestação, só ficou quieto mesmo. Aqui eu deixei o vídeo correr, então vocês percebem que teve pouco espaço para manifestação de áudio, ó. Aqui não deu para realmente deixar espaço para eles falarem, porque senão a gente ia ficar com um talk show monstruoso aqui. Ó, presta atenção. Tá? Ó, de onde vem? É, teve um relacionamento com a irmã dela. Tá? Deixa eu ver se nós temos uma clareza disso aqui, aqui. Tá? Ó as batidas. São batidas que, pô, são tão nítidas. São o próprio microfone. Tá? Tá aqui as batidas. Aqui é tudo, ó, eu falando. Tira a fossa, tem a entregacia ali. Vamos ver o que é isso. Ela foi para a cadeia mesmo. Ó a laranja. Agora, a pergunta é... Tá? As perguntas. Posso? Agora. Agora. A energia dela está bem fraca. Engraçada essa parte aqui. Aqui já não tem mais a percepção. Quando eu falo a energia dela está bem fraca, vocês percebem que não tem mais nuância nenhuma no microfone. Vitor? Vitor, Vitor? O Vitor está aqui. Ó. Ó isso aqui. A energia dela está bem fraca. Vitor? Vitor? O Vitor está aqui. Escutaram? Vitor? Escutaram? Isso aqui não é. Isso aqui não pode ser nenhuma pessoa fazendo isso. Escutaram? Ó. Vitor está aqui. Pegaram? Isso aí direto no microfone. Vitor está aqui. Escutaram? Tá? Foi direto no microfone. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Vitor? 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 O Vitor está aqui. Tá, mas ele só faz esse movimento no microfone. Você não escutou mais nada. Ó, isso aqui. O Vitor está aqui. Escutaram? Vitor? 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 Vitor, Vitor? Vitor? O Vitor está aqui. Tá? Então, às vezes, escuta essa interferência no microfone. Mas depois, mais nada. Aqui continua o vídeo. Tá? Vai ser alto pra caramba. Então, a gente continua dando um play. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui rapidão. Ó. Tá? Então, como eu falei pra vocês. Eu vou gravando em tempo real, ó. Você rodou, né, Anel? Deixa eu ver se eu pego outro microfone, que aqui tem algum som estranho. Não. Você tem esse som no mic. Tá? Que é a batida. Ah, você rodou, né, meu? Aí você escuta essa batida ao final. São bem fortes, né? Muito mais fortes que os EVPs que a gente grava na sala. Tá? Aqui, ó. É tudo vídeo corrido. Aqui eu dou um tempo. Então, vamos ver. Não. Aqui não tem nada. Aqui acho que também não tem nada. Aqui também não tem nada. Tá. Que porra. Que isso? Aqui também não tem nada. Morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Não, aqui você tem um som. Mas o microfone não traz o que é. Você tem um pulso de energia, mas não rola o som. Quem está aí? A menina. Ou o casal não está. A menina está aqui atrás. Ó. A menina está aqui atrás. Tá, ó. A menina está aqui atrás. A menina está aqui atrás. A menina está aqui atrás. Aqui já não pega. A menina está aqui atrás. Você escuta o... Mas você não escuta o... Do outro microfone. Olha que engraçado. O casal não está. A menina está aqui atrás. Você escuta o... O casal não está. A menina está aqui atrás. E no outro microfone você escuta o... Tarará. A menina está aqui atrás. Atrás. Tá, de novo. O microfone consegue captar essas vibrações. Mas interpretar... Ele sabe que tem alguma coisa ali. Mas dificilmente vai trazer uma lógica para... Falar. Olha. É um X-Pirito. É uma pena. É uma pena. Aqui já acaba, né? Então eu vou mostrar para vocês a voz. Que foi captada. Porque aqui eu já não tenho mais sensibilidade. Aqui eu acho que... Deixa eu ver só esse final. Os dois estão aqui, né? Certo? Tá uma bosta aqui. Vamos lá. Aqui, nesse tapo, o microfone desligou. Eu tive que religar aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês o áudio do encaminhamento da consciência desses seres. Deixa eu baixar essa onda. Eu não dei normalize nela. Só para vocês verem como é legal o processo. E vocês fiquem de olho na sala. Tá? Aqui é o processo que eu faço o encaminhamento dessas consciências. Então preste atenção. Escutaram o bump? Ó. Olha isso aqui. Olha os sons que eu estou gerando pela expansão do corpo de energia e realizando a técnica budista de encaminhamento dessas consciências, hein? Olha isso aqui. Olha isso aqui que fica tu, 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 tu. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Coloque o fone de ouvido. Escutaram? Escutaram? Ainda não é a voz que eu quero que vocês escutem. Eu vou colocar depois. Mas preste atenção. Ó. Pegaram? Deixa eu ver se dá para a gente pegar nitido em uma outra onda aqui. Aqui só o estalo. Aqui só o estalo. Só o estalo. Esse daqui que pegou o que fosse o I. E aí? 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 Ah. 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 Vocês percebem que não tem mais nenhuma nuância. Olha como fica mais claro o ambiente. As duas consciências foram encaminhadas. Isso é uma prática budista. Tá. Então vocês escutam e parece uma vozinha. Tá. Deixa eu pegar aqui. Como tirar a minha marcação aqui, eu vou tentar ver se eu consigo pegar alguma marker. Deixa eu ver. Ele tava com todas as marcações bonitinhas. Ela tá aqui. É isso. Só que vocês queriam dinheiro. Ele prometeu dinheiro a vocês. Tá. A marcação tá aqui, ó. Deixa eu pegar o outro microfone. Aqui, ó. Isso aqui parece uma voz. mas presta atenção, ó. Ele prometeu dinheiro a vocês. E aí dá o curto no microfone. Eu não sei o que é isso. Foi um som que, ao meu ver, era algum problema elétrico eletrônico no microfone. E aí você tem isso aqui. É surreal. Olha a altura desse som. Ele tá dando uma linha de ruído, mas o microfone traz com clareza. Por mais que a gente dê um normalize e coloque aqui 15 dB pra levantar a onda e você ter realmente uma noção de tudo que tá acontecendo. Meu ouvido humano não conseguiu captar isso daqui. Mas quando a gente pega do material bruto do gravador e joga aqui... ... Sabe? Assim, de novo. O gravador, ele não vai mentir. O Célio, por exemplo, ele fala, né? O engenheiro de áudio que nos acompanha aqui no canal e que analisa essas frequências. Ele fala, Rodrigo, se tivesse alguma inserção sua, eu identificaria que tem uma cicatriz. Ou seja, qualquer sobreposição de sons, ele gera uma cicatriz. Qualquer sobreposição de áudio seria identificado também. E isso aqui não é identificado. Isso é um som que foi gerado pelo ambiente em tempo real gravado pelo próprio sistema do gravador, pelo zoom. O Célio já identificou que o zoom, por exemplo, ele estoura muitas vezes a frequência de 20 Hz a 20.000 Hz. Ou seja, entra coisas que somente um morcego ou uma criança conseguiriam escutar. Imagina, um morcego conseguiria escutar certas frequências. A gente não consegue escutar isso aqui. Isso aqui é uma frequência que foi emitida por um corpo de energia de um ser humano. Vamos ver o outro microfone para ver se a gente consegue pegar alguma coisa mais nítida. Eu prometo o dinheiro a vocês. Para vocês terem uma ideia, isso aqui não pega. Olha, esses dois conseguiram captar esse som. Mas somente aquele que estava próximo à consciência conseguiu me trazer o fufufu. É incrível. Então é assim, é factível a gente gravar vibrações por parte dessas consciências? Sim, é factível. É factível interpretar algo que estejam falando? Não, não é. Você dificilmente vai trazer um som tão perfeito, tão nítido, tão como um diálogo em tempo real pré-determinando uma conversa. Talvez em canais que você veja o X-Spirit Box, que é um brinquedo pré-programado para as pessoas poderem ali se divertir e vendido em sites de criança nos Estados Unidos para as crianças brincarem de caça fantasmas, você vai escutar. Mas cientificamente, utilizando-se gravadores, utilizando-se realmente sistemas lógicos de gravação em tempo real, submetendo essas energias num diálogo em tempo real, você não consegue. Você vai captar vibrações, que muitas vezes o Célio fala são vibrações que não são humanas, mas não se sabe o que realmente está por detrás disso. Aí é que entra uma justificativa. Se eu criei uma forma-pensamento, um ser ou trouxe uma consciência e que fique vibrando a noite toda, o exercício está ali, o princípio está ali. quando você pega o microfone e grava aquelas vibrações ou grava durante uma semana ininterrupto uma sala, você sabe exatamente o que é um estalo de um assoalho, o que é um estalo de uma lâmpada, o que é um estalo de um móvel de madeira. Agora, esses pulsos, essas formas não tem justificativa numa casa que não tem nada que vibre, nada que faça esse som. E olha, nós estamos falando de ambientes isolados. tem uma janela antirruída aqui, nós temos tudo que absorva sons aqui dentro. Nós temos uma estrutura de madeira, madeira, espuma, nós temos um monte de coisa. E mesmo assim, esse som foi gerado aqui dentro, de frente para o microfone. E aí você tem o pip, pip, pip. Tá, e o cantor é... Isso, para mim, realmente é uma interferência de uma vibração sobre a estrutura do zoom que causou essa distorção sonora. Eu vou mandar esse material para o Célio, essas partes que realmente chamaram atenção, e vamos ver o que ele acha. Vamos pegar um profissional, engenheiro de áudio, que realmente tem o seu ceticismo sobre isso e tem que ter o ceticismo para que a gente possa, livre de crença, de um lado, para determinar o que é a religião, o que é a prática budista e a manifestação dessas consciências aqui em casa, e o gravador que realmente é a ciência. Ou seja, estou gravando um áudio. Não existe input, não existe cicatriz nessa onda. Vocês estão vendo material bruto. Ok? Me surpreendeu. E assim, com os microfones novos e com o sistema novo de gravação que a gente está investindo, quando acontecer esses fenômenos, a gente vai conseguir colocar de uma maneira aqui no quarto mais assertivo, livre, obviamente, de ruídos que são esses chiados do microfone zoom. Porque, de novo, ele trabalha com uma linha de 20 Hz a 20.000 Hz. O que extrapola isso é essa linha de ruído, tá? Lembrando, é um sistema interno dele. Ou seja, ele já tem os microfones embutidos. Então, eu estou explorando, ao máximo, os recursos deste mecanismo. O que chega até... Coitado, o bicho deve estar apanhando, né? Quem sabe, com o Tascam que eu comprei, a gente consiga ficar só, realmente, nos microfones. E aí, sim, os microfones com cabo de qualidade e tal, a gente consiga ter uma resolução melhor para saber o que é esse PPP2 aí que ele mandou, tá? Então, de novo, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. De novo, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional, internacionalmente, ou por institutos que me habilitam, me capacitam, para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e nunca substituir. Complementamos para tratamentos físicos, emocionais e mentais, bem como as análises de casa e as limpezas de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de tratamento ou auxílio, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.gmail.com e obter todas as informações sobre tais serviços, bem como os respectivos valores, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação, um deles é o serviço Paypal e o Seja Membro. O Seja Membro encontra-se aqui abaixo, você clica aqui, doa oito reaisinhos, isso nos ajuda muito. O sistema Paypal também está aqui abaixo, só você pegar esse link e jogar no seu navegador e você pode doar qualquer valor que nos ajuda também e muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons custos a todos nós. a todos nós.